A amizade entre vizinhos pode ser muito forte, ainda mais quando esses vizinhos são pai e filha. Jorge, um artista plástico bem-humorado, usa sua sala para trabalhar nas suas criações. Ele é o pai da Carla, uma terapeuta corporal que mora ao lado e atende em casa. As salas dos apartamentos precisam mudar. Espero que o laço familiar ajude. A sala do Jorge tem muitos móveis que ele ganhou de herança e que não combinam entre si. O espaço também não é prático para ele trabalhar com desenho e pintura. E ainda deve servir para que ele e sua mulher, a Sheila, possam bater papo. O Jorge sonha com uma renovada nos móveis, praticidade para trabalhar e uma sala de estar confortável. Já a vizinha Carla, filha do Jorge, é terapeuta corporal e atende em um dos quartos. Ela não tem um lugar adequado para fazer as refeições e sonha com uma sala confortável para ler e relaxar, mas que também esteja no clima para atender os clientes que recebe em casa. A Carla quer muito. Um ambiente relaxante para ler, que possa receber bem os clientes de terapia corporal que atende no quarto e uma mesa para as refeições vai ser ótimo para ela. A sala do Jorge está pronta. Não vi a hora disso acontecer. E eu adorei tanto a sala que eu queria vir morar aqui. E fiquei feliz que a gente conseguiu resolver três coisas principais aqui nesse projeto. Que um foi a estante aqui, que a gente uniu aqueles três móveis esquisitos que ficavam aqui sem conexão. Então a gente fez uma única estante, uma área de trabalho para ele. O outro foi a abertura da janela para a cozinha. A gente não deixa o cozinheiro solitário lá dentro, tem uma comunicação com quem está aqui. E a terceira coisa é o sofá, que a gente trocou por um sofá menor. Ele é todo mais durinho, ele é mais confortável para você assentar, alombar nele. E a outra coisa é o cantinho de trabalho do Jorge. Essa região ficou ampla, ele pode trabalhar bastante, coisas maiores. E aí tem um carrinho também, que ele pode trazer para mais perto, pegar os pincéis, as tintas, para trabalhar aqui. Um, dois, três e já! O máximo, o corpo. Outra sala, hein? Caramba, é outra coisa. Gostaram? Sim, muito. E aí, olha os detalhes. A janela com a cozinha. Tá bom a altura? Tá tudo certo? Esse é meu canto? Só seu. Só meu? A sala toda é sua, tá? Não, tá cheio, né? Coitado. E a cor ficou muito boa, olha só a compreensão. combina aqui tudo, né? Vocês gostaram do amarelo com o azul? Sim, dá um contraste, né? Tá mais claro também, né? Isso aqui é o presente que eu fiz para vocês. Ih, que pintura, né? Ah, o tingimento. Como é que você é feliz? Ah, uma técnica secreta. Como? Essa aqui você fica mais... Para trás, um pouco. Para trás, um pouco. Confortável, né? Olha, e se quiser, eu posso tirar um cochilo aqui. Pode. E, Sheila, a mesa, você achou suficiente para o seu tamanho, as coisas que você... É, mas quanto mais espaço, mais bagunça eu faço. Essa janela aqui não existia. Abrir uma janela que vai fazer a comunicação da cozinha para a sala. Era uma estante aqui, lembra? Não tem como esquecer. Não tem como esquecer, né? Entulhada de livros. Parabéns. Ficou ótimo. Muito bom. Que bom. Que legal. E aqui na casa da Carla, eu acho que a gente foi feliz de uma outra maneira. A casa está bem colorida, como a gente imaginou que a Carla vai gostar. Resolvemos o problema da bancada e do oratório, que estavam com o cupim. Então, a gente substituiu e fez uma parede bem alegre, com uma bancada mais projetada para cá. De maneira que, quando você sente no banco, você coloque aqui um prato com conforto. A gente deixou as cores, basicamente, nos objetos, fora essa parede. Que ela está toda feliz, laranja, bem alegrona. Ela também tem uma área aqui de guardar alguma baguncinha, uma região para guardar os equipamentos e também os CDs. E uma coisa que eu acho que deu uma grande bossa aqui nesse espaço foi o piso novo. Eu acho que ele clareou o ambiente como um todo. Deu uma leve sensação, assim, de oriente. E uma coisa que eu acho que ela vai adorar é esse tatame. Eu acho que a Carla gosta muito de chão. Volto e meia eu vejo ela se alongando, assim. Então, acho que ela vai curtir isso aqui. E ela pode sentar, se espreguiçar. Olha só esse cantinho. Olhar a TV. Ela pode jantar aqui, ó. Encontrar os amigos. Ficar mais perto da mesa. Trabalhar. Então, acho que eu vou chamar o Jorge e a Sheila para a gente entregar. Estou louca para ver se a Carla vai gostar daqui. Um, dois, três e... Já! Nossa, que legal! Tá incrível! Ó, mesa de trabalho. Seu pai quer vir sentar aqui para trabalhar com você. Eu venho para cá todo dia para trabalhar com você. Porta da Rosa. Porta Pink. Que bom! Que bom! Muito lindo! Isso aqui é muito genial. Vê com calma! É outra casa, Carol. É outra casa, realmente. Aqui é para você deitar, ó. Tive deitado umas duas vezes por aí. Com a perna para cima, assim. Gente, que lindas! Olha só! E essas cores! Eu me identifico com tudo. Sem tirar nem cor, assim, tipo... As cores! Olha, esse presente aqui, eu e Sheila, o que fizemos? A partir dessa ideia da tatuagem. Então é seu. Lindo, obrigada! Ah, é um presente legal! Muito lindo! Ah, e a escultura aqui, hein, ficou... Valorizada. Aqui, ó. Super pedestal. É, com pedestalzinho, ela meio que... Ganhou. Cresceu, né? Tá muito maluco do que é a casa de vocês. Aí, ó, falou que tá mais lindo que é a nossa causa. Ah, mas tá. Mas graças a quem? Sinal que agradou a ela. Que bom, né? Então ela fica aqui e a gente vai falar. A sala do Jorge era cheia de móveis antigos que não combinavam entre si, nem facilitavam seu trabalho artístico no ambiente. E a da Carla não tinha conforto nem identidade. O visual deixava a terapeuta desconfortável na hora de receber seus clientes. Conseguimos! A sala do Jorge agora tem muito mais a ver com o espírito divertido do artista plástico, com móveis renovados. Existe um lugar bem definido para ele trabalhar, que não entra em conflito com o espaço de convivência com a sua esposa, Sheila. Na sala da Carla, conseguimos dividir os ambientes e criar um espaço relaxante para ela ler, com a influência oriental que ela adora. Valorizamos a função que o lugar tem de passagem para seus clientes de terapia corporal. E a mesa que ela ganhou melhorou muito o espaço para suas refeições.